Olá, meu irmão, minha irmã, sábado vinte e oito de setembro, estamos na vigésima quinta semana do tempo comum. Vamos refletir juntos o evangelho desse dia, se encontra em São Lucas, capítulo nove, versículo de quarenta e três a quarenta e cinco e diz assim, naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, prestai bem atenção às palavras que vou dizer, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia, o sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse sábado a igreja dá uma puladinha em alguns versículos de São Lucas para ficar juntinho com o evangelho de ontem e já fazer, colocar Jesus fazendo o reforço, o segundo anúncio da paixão no evangelho de Lucas. Prestai bem atenção ao que eu vou dizer, está dizendo Jesus aqui, filho do homem vai ser entregue na mão dos homens, na mão dos pecadores. É como que Jesus quebrando o clima dos apóstolos, né? Porque o começo do evangelho é bonito, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Admirados, encantados, animados. Quem será esse Jesus mesmo e o que será que Deus vai continuar fazendo pra nós através dele? E existia inclusive as expectativas todas, né? De um reinado político de Jesus. Jesus era algo de extraordinário pras multidões, pros discípulos, ele era de verdade, olha lá, encantador. Todos ficavam admirados com o que ele falava, com o que ele fazia. E é bom, isso é bom. Jesus tem que causar admiração em nós mesmos, né? É só o que nos admira, só o que tem o poder de causar em mim, admiração, me move em direção, né? A essa coisa. Jesus é admirável. Nós nunca podemos perder de vista a beleza do evangelho, a beleza da pessoa de Jesus. Até porque, prestai bem atenção, na vida cristã tem algo muito pouco desejável, muito pouco belo num primeiro momento, que é a cruz. Portanto, era bom que eles estivessem tão admirados com Jesus, porque Jesus está subindo pra Jerusalém, subindo para dar a vida, subindo para nos resgatar do pecado, na feiura, não é? Da cruz. E você e eu vivemos isso também na nossa vida, meus queridos. A gente precisa se manter admirado por Jesus. Sobretudo quando a vida vai ficando feia e, às vezes, a nossa vida fica feia, fica pesada, fica crucificada. Quantas lutas cada um de nós passa, cada um de nós vive. Quantas pessoas hoje, se olharem pra própria vida, não sei o que você vive, talvez hoje a tua vida é uma vida, digamos assim, feia. Só notícia ruim, só sofrimento, só pobreza, só miséria, só enfermidades, pessoas difíceis, talvez ser você hoje não é nada fácil, mas aí você olha pra Jesus e ele é admirável, ele é belo e é isso que mantém você de pé, é isso que nos mantém de pé em tantos momentos da nossa vida, a beleza de Deus, a beleza do evangelho, a beleza de Jesus. Mas aí, olha só, isso é todo um processo que a gente vai fazendo ao longo da vida, fé a gente não improvisa, nem maturidade humana, nem maturidade afetiva, psíquica ou espiritual, essas coisas não vêm da noite pro dia, é um conta-gota todos os dias, olha lá os discípulos, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Compreender Deus, nem sempre é fácil, nem pra quem é discípulo, mas eles não compreendiam, mas continuavam ali, por isso o convite do evangelho pra todos nós é esse, daquilo que a gente não compreende Deus e porque não compreendemos certas coisas, não desanimemos de caminhar junto com ele, porque ele é admirável sempre, mesmo naquilo que eu não compreendo. E aí diz lá, né? O sentido, olha, eles ficavam escondidos, de modo que não podiam entender. Como é doído não encontrar o sentido de algo? É difícil isso. Estava como que escondido? Estamos lendo São Lucas, São Lucas vai dizer lá depois, né? Da ressurreição de Jesus, que Jesus sopra o Espírito Santo e abre a inteligência deles para compreender as escrituras. Por isso, irmãos, o sentido mais profundo do que a gente tem que entender, da vida de Jesus e das nossas cruzes, só com esse sopro de Jesus ressuscitado, nos dando o espírito de sabedoria. Essas coisas mais profundas da fé não é só a nossa mente que vai cavucar, cavucar até entender, não. É preciso o auxílio do céu, a sabedoria que vem do Espírito Santo, porque senão, olha, a gente fica sem entender. E aí o evangelho termina dizendo, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto, medo de perguntar para Jesus. Talvez eles tivessem medo que Jesus ficasse bravo com a lentidão deles, ou talvez eles tinham medo de fazer a pergunta, porque eles tinham medo de entender a resposta. A nossa vida não é assim? Você já não passou por isso? Tem coisa que é melhor não saber? Já viveu essa experiência de buscar o resultado de um exame, por exemplo, e levar para o médico. No fundo, no fundo, parece que às vezes a gente vai levar o resultado daquele exame, a gente não quer chegar no médico e abrir, né? O resultado de uma prova, você sabe que você foi mal, você vai, não sei se eu quero lá saber quanto eu tirei. Talvez o medo fosse esse, o medo de perguntar e entender, então, a resposta, porque no fundo eles já estavam entendendo. Jesus é admirável, Jesus é belo, é bom estar com ele, mas o mundo não aceita direito, os poderosos não querem isso direito. A cruz começou a se tornar algo que de um, pelo menos um pouquinho, eles já estavam entendendo e assim somos nós também. No fundo, às vezes, a gente tem medo de perguntar, porque a gente tem medo do desafio da resposta. Mas que hoje o Senhor tire de nós, irmãos e irmãs, o medo das respostas de Deus, ainda que Deus nos responda, nos apontando sim, não vai ter outro jeito. É necessário passar por essa cruz? Mesmo nisso, Deus é sempre bom, Deus é sempre admirável e vale a pena segui-lo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.